Se você tá em dúvida em saber do que que a máscara é, se é hidratação, nutrição, reconstrução, né? Eu trouxe aqui as minhas máscaras e vou mostrar pra você como que você faz pra descobrir do que que a máscara é. Toda vez que eu ia comprar uma máscara, eu ficava naquela dúvida. Então aqui nesse vídeo eu vou te ajudar, né? Vou te falar como que eu faço pra saber qual etapa do tratamento a máscara é. E aí pessoas, como é que vocês estão? Esse aqui é o meu canal, é um canal de beleza. Eu mostro como que eu cuido do meu cabelo aqui pra vocês, mostro produtos, tratamentos. Os meus cuidados. Eu mostro também pra você como eu consegui recuperar o meu cabelo, porque, gente, meu cabelo era muito danificado. Mas eu tô conseguindo recuperar ele e eu sempre mostro aqui pra vocês. Eu recebo muitas dúvidas, né, lá no meu Instagram. Aqui no canal também, né, das pessoas me perguntando Meu Deus, mas eu tenho muita dificuldade de saber do que que a máscara é. Eu quero olhar essa máscara de hidratação, eu quero uma máscara de nutrição, mas eu não sei olhar, né? Então nesse vídeo eu vou te ajudar, você não vai ter mais dúvida. Também tinha muita dúvida, gente, mas eu aprendi, né, a observar a máscara, olhar os nutrientes, o rótulo dela E saber o que que ela é, pra que que ela é, né? A primeira máscara que eu vou mostrar pra vocês é de hidratação. Aí eu trouxe duas aqui. Uma que é uma máscara de tratamento mais profundo, né? E outra que é de um tratamento mais superficial, que é uma máscara mais fraquinha. Por exemplo, essa máscara aqui, ela tem ácido hialurônico. Ácido hialurônico, gente, é um componente muito hidratante. Que tem em produtos pra pele. Agora, né, recentemente começou a ficar mais famoso, produtos pra cabelo. Máscara de hidratação também tem alguns tipos de vitaminas, né? Tem também glicerina, depantenol, bepantol, essas coisas aí que tem uma busca, né, pra trazer hidratação pro cabelo. Essa aqui também é de hidratação, por exemplo, e é de mandioca. Ela tem provitamina B5, lembra que eu falei da vitamina? Ela tem, pode ter extrato de algumas plantas, como por exemplo, mamona, essa aqui é mandioca, né? Recapitulando aí pra você entender. Ácido hialurônico, extrato de plantas e frutas que não sejam óleos, tá? Vão ter ali uma ideia, né, voltada mais pra hidratação. Vai conseguir dar hidratação pro seu cabelo. Falo, né, gente, dos ingredientes principais. Que às vezes tem algum outro nutriente, mas geralmente não é tão comum. Então esses aí são os mais comuns de todos. E nessa proposta de fazer hidratação no cabelo. E nutrição, gente, o principal ingrediente que tem nas máscaras é o óleo. Óleo de coco, de rícino, de rosa mosqueta, de argã. Nossa, são muitos os óleos. Todos, a maioria deles, tem esse potencial de dar nutrientes pro cabelo. Porque geralmente eles têm lipídio, ceramidas. Então isso tudo são coisas que vão deixar o cabelo nutrido. Claro que eu falo de uma forma mais superficial, porque todo mundo consegue entender, né? Que não fica aquela coisa chata, pra vocês entenderem. Mas, gente, óleos, por exemplo. Ceramidas, alguns tipos de ceramidas. Às vezes algum extrato de alguma flor que tenha óleos também. Às vezes mel também pode ser um potencial de nutrição. Por exemplo, essa máscara aqui da Scala é uma máscara que eu considero de nutrição. Porque tem muitos óleos aqui, ó. Tem vários óleos vegetais. Óleo de rícino, óleo de argã e o de coco. Então por isso eu considero ela uma máscara de nutrição. Essa aqui que é super de nutrição, gente. Por mais que diga ser manteiga hidratante, é uma máscara de nutrição muito poderosa. Porque tem, ó, manteiga, gente. Geralmente manteiga também possui alguns tipos de óleos. E geralmente tem o potencial de nutrição. Então essa máscara, eu amo ela. É uma das mais maravilhosas máscaras de nutrição. Ah, essa aqui, ó. A Totano da Bios Tratos também de nutrição. E ela tem o que, ó, gente? Ceramidas aqui e manteiga de karité. Ou seja, dois componentes super nutritivos. Ceramidas é um componente aí que também está junto com os óleos. O extrato de mel, de abacate também consegue fazer nutrição pro cabelo. Agora eu vou falar pra vocês, gente, não só da etapa de reconstrução. Mas eu vou falar pra vocês também. Existem outras máscaras aí, né, que tem umas curiosidades a mais. São hidroreconstrução e desidratação. Calma que eu vou explicar melhor isso pra vocês. Mas antes, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim. E se inscreve aqui embaixo, porque me ajuda muito, gente. Não custa nada pra você, só um cliquizinho. Máscara de reconstrução é uma coisa que meu cabelo ama. Me ajudou muito a recuperar meu cabelo, que é muito danificado. E a máscara de reconstrução tem esse poder, né? Dá componentes super importantes pra manter nosso cabelo ali bem saudável. E o principal componente, gente, é a queratina. A queratina é um componente totalmente reconstrutor. O componente mais famoso presente nas máscaras de reconstrução do cabelo. E é o que tem aqui nessa máscara, né, que eu tenho de reconstrução, que é a Max Repair, da Mr. Hair. Tem não só queratina, mas tem também fitoceratinas. As fitoceratinas, né, elas são menorzinhas e conseguem entrar melhor no cabelo. Mas não é só de queratina que vive uma máscara de reconstrução. Tem também, gente, colágeno. Colágeno também é super reconstrutor. Porque ele vai repor, né, realmente a massa do cabelo. Então isso que é uma reconstrução. Isso que é uma máscara de reconstrução. Minoácidos também ajudam muito. É o que você vai observar ali escancarado na máscara. Porque geralmente eles deixam ele bem exibido pra você saber. Gente, não existe só máscara de hidratação, nutrição e reconstrução. Tem máscaras que elas têm propostas meio que misturadas. Por exemplo, a máscara de reconstrução que eu acabei de mostrar pra vocês aqui, tem manteiga de carité. Aí você fica, nossa, mas você falou que é de reconstrução essa máscara aí. Como que tem manteiga sem manteiga de nutrição? Exatamente. Nem sempre uma máscara de reconstrução vai ser só de reconstrução. Essa tem manteiga de carité, que é super nutritiva. Então ela vai conseguir trazer essa proposta aí junta. Então é super legal você observar isso. Porque uma máscara, pra que a máscara realmente consiga, né, fazer o máximo de benefício que ela puder pro seu cabelo. Ela realmente é uma máscara de hidronutrição. Ela não é só de nutrição, ela também hidrata bem o cabelo. Ela tem essa proposta de hidratar e nutrir bem o cabelo. E as máscaras, elas podem, né, realmente fazer essa junção aí de um tratamento com o outro. E realmente você ter uma máscara aí muito boa pro seu cabelo. E saber disso, gente, me ajudou muito a recuperar meu cabelo, que era muito danificado, já falei pra vocês aqui nesse vídeo, né. E máscara é uma das melhores coisas pra você tratar o seu cabelo, recuperar o seu cabelo, né, se você tá passando pela mesma coisa que eu passei. Coisas que te ajudam muito também como se inscrever aqui nesse canal, porque eu tenho muitos vídeos de cuidados com cabelo aqui, que vão te ajudar super a recuperar o seu cabelo, a você manter o seu cabelo bonito, né. Eu compartilho pra vocês a minha experiência, trago produtos acessíveis que eu amo, que tão me ajudando com o meu cabelo, dicas, né. Explica algumas coisinhas aí se eu tenho dúvidas. Com certeza vai te ajudar. Eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado, né. Esse é o meu principal objetivo aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até o próximo.